Serão 6.387 vagas para crianças de 6 meses a 3 anos e 3.540 para as de 4 a 5 anos. A Secretaria Municipal de Educação diz que terminou o ano com 3.900 crianças esperando por um CEMEI e acredita que essa demanda seja reduzida com as novas ofertas. As vagas da educação infantil, elas dependem do agrupamento, da idade da criança e também da região. Muitas das vezes o pai não interessa uma vaga na região noroeste, por exemplo, porque ele mora na região leste. Então, automaticamente ele vai ficar como cadastro de reserva nessa região. Para fazer a pré-matrícula que começa às 8 da manhã do dia 11, próxima terça-feira, é preciso fazer o cadastro antecipado, CPF do candidato e do responsável, número do NIS do candidato para as famílias cadastradas em programas sociais, nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe, informar 3 números de telefone para contato com o DDD-62. O site é o www.goiania.gov.br barra cisgweb barra. Depois de entrar, clica em pré-matrícula. Caso não haja vaga disponível, o sistema deverá apresentar outras instituições que atendam a turma e a modalidade desejada. 50% das vagas são reservadas para grupos prioritários, mães que recebem benefícios do governo ou trabalhadoras, que poderão comprovar o vínculo de função com o cadastro do MEI, de microempreendedora individual, ou através de inscrição no INSS. As que têm carteira assinada poderão apresentá-la ou o contra-cheque. As aulas em todas as unidades, incluindo as integrais que passaram de 35 para 40, funcionarão com 100% da capacidade, pelo menos por enquanto, seguindo protocolos de segurança. Os nossos professores estão vacinados, os nossos alunos a partir de 12 anos também, a eles foram disponibilizadas essas vacinas. Então nós acreditamos que nós temos esse cenário de possível retorno, sim, a partir do dia 19. Entre as novidades para esse ano letivo, tem um sistema de reconhecimento facial dos alunos que começará a funcionar, segundo a Secretaria de Educação, até março. O pai que não levar a criança por três dias seguidos, um exemplo, automaticamente esse pai vai ser notificado, o Conselho Tutelar será notificado também, para que possa verificar essa situação. Obrigado. E aí Obrigado.